Toto Wolff afirmou que vê a dupla da Mercedes da Fórmula E com espaço no grid da Fórmula 1. Mas eu não acho isso uma boa ideia e eu explico melhor no vídeo a seguir. Eu sou a Natália de Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? No último final de semana a Fórmula E desembarcou lá na Inglaterra para disputar o E-Prix de Londres, voltando à cidade inglesa depois de 5 anos afastada. A rodada dupla marcou a penúltima etapa da temporada 2020 e 2021 e fez a verdadeira alegria da torcida caseira, porque tanto no sábado quanto no domingo foi um piloto inglês quem acabou vencendo. Na Corrida 1, Jake Dennis foi quem subiu ao degrau mais alto do pódio, enquanto no domingo o Alex Lee garantiu a sua primeira vitória na categoria totalmente elétrica. Quem acabou marcando presença no final de semana, pelo menos no sábado de corrida, foi o Toto Wolff. O dirigente da Mercedes na Fórmula 1 aproveitou para acompanhar de perto o trabalho da equipe alemã na Fórmula E e ainda testemunhou o Nick De Vries subindo ao pódio ao receber a bandeira quadriculada na segunda colocação. Como todo bom chefe que sabe que funcionário feliz trabalha melhor e traz melhores resultados, ele aproveitou para elogiar a dupla de pilotos depois da corrida, tanto o De Vries quanto o Stoffel Van Dorn e ainda deixou bastante claro que vê a dupla com espaço no grid da Fórmula 1 e ainda deixou sua torcida para que eles encontrem uma vaguinha na categoria. Na sua declaração, o Toto Wolff disse que ambos merecem estar na Fórmula 1 e espero muito que eles possam encontrar o caminho de volta. Estou muito feliz com eles como nossos pilotos na Fórmula E e não poderia desejar ninguém mais. Eu nunca ficaria no caminho de um piloto se ele tiver a oportunidade de correr na Fórmula E. Então dá para ver que o austríaco está bastante feliz tanto com o belga quanto com o holandês e também não é por menos, porque depois da rodada dupla lá em Londres, o De Vries chega à última etapa em Berlim como líder da classificação e infelizmente o Van Dorn teve duas corridas bastante difíceis na cidade inglesa, mas ele chegou à etapa como vice-líder, então dá para ver que ele também está bastante competitivo numa temporada tão equilibrada da Fórmula E. O Nick aproveitou para também comentar aí a declaração do chefão e o holandês afirmou que eu li sobre esse boate também e provavelmente foi uma surpresa tanto para você quanto foi para mim. Estou muito feliz com a Mercedes e a Fórmula E e é aqui que eu quero ter sucesso. O que pode acontecer a longo ou médio prazo eu não sei. Então dá para ver que tanto Toto Wolff está feliz com a sua dupla de pilotos, quanto sua dupla de pilotos está feliz com o trabalho que vem desempenhando na Fórmula E. Mas se eles têm espaço na Fórmula 1, fica a questão, em que equipe? A gente sabe que na Mercedes o Lewis Hamilton renovou seu contrato por mais duas temporadas, então ele já está garantido. E a grande questão na verdade é quem vai ser o companheiro do Heptacampeão a partir de 2022. Os boatos da saída de Valtteri Bottas tem crescido cada vez mais, uma hora ligando o finlândais na Williams, outra hora ligando na Alfa Romeo. E a verdade é, não se sabe ainda se ele vai seguir ao lado do inglês. Ao mesmo tempo que os boatos da saída do Valtteri vão crescendo, também vai ganhando força os rumores de que é George Russell que vai ganhar a grande chance da sua carreira e vai ser promovido para a Mercedes, que é hoje a principal equipe do grid da Fórmula 1, ou pelo menos uma das principais equipes. Portanto, se o Russell for para a Mercedes, vai acabar ficando vaga um dos espaços na Williams e, portanto, talvez seria aí essa vaga que ou De Vries ou Van Dorn iriam ocupar na Fórmula 1. E vamos combinar, dois pilotos que estão constantemente brigando por pódios, por vitórias, até diretamente pelo título, vão deixar uma categoria que agora é da FIA e é considerada mundial, o campeonato mundial de Fórmula E. Para correr numa equipe de fundo de pilotão da Fórmula 1, só para falar que está na principal categoria do automobilismo mundial, eles brigarem apenas com o seu companheiro de equipe, no máximo com os dois pilotos da Haas e, às vezes, com uma Alfa Romeo, realmente valeria a pena isso? Ao meu ver, eu não vejo nenhum sentido deixar a Fórmula E para correr na Fórmula 1. A Fórmula E ainda tem os seus problemas, é verdade, a gente viu nesse final de semana com toda a confusão envolvendo a Audi, envolvendo o Lucas de Graça, mas é uma categoria que já está bastante estabelecida, ainda é relativamente nova, mas ela já tem crescido cada vez mais, cada vez mais países estão interessados em receber a Fórmula E. E o grid tem um grande nível técnico, a gente tem ótimos pilotos correndo na Fórmula E, o próprio Nick De Vries está correndo muito bem, a gente tem o Robin Frains, que está indo muito bem, a gente tem o Antônio Félix da Costa, que parece que tudo que toca vira ouro, ele está andando muito bem, o atual campeão da categoria, a gente tem o Jean-Éric Verne, que, inclusive, também é outro piloto que acabou sem espaço na Fórmula 1, o Antônio Félix da Costa sequer conseguiu chegar à categoria, mas, enfim, a Fórmula E tem sido cada vez mais uma categoria de grande nível técnico, grandes corridas, e só esse ano, de 13 corridas disputadas, 10 pilotos diferentes venceram, a gente vê o grande equilíbrio e a grande competitividade. Portanto, eu não vejo muito motivo tirar o De Vries e o Van Dorn de um grid tão bom, de uma categoria tão competitiva, para colocarem eles numa equipe de fundo de pilotão na Fórmula 1, só para falar que está na Fórmula 1. Pegando aqui alguns números para tentar corroborar, para tentar justificar a minha opinião, a Mercedes chegou, de fato, na Fórmula E na temporada 2019 e 2020. Naquele ano, ela terminou na terceira colocação da classificação com quatro pódios conquistados, foram três do Van Dorn e uma... três do Van Dorn, inclusive, com uma vitória e um pódio do Nick De Vries. Vale falar também que tanto o Nick quanto o Stoffel estão na Mercedes desde 2019 e 2020, então eles estão aí há duas temporadas com a equipe alemã. Já nesse ano, o nível subiu ainda mais, porque a Mercedes está na segunda colocação da classificação, com seis pódios conquistados. Foram dois do Van Dorn com uma vitória e quatro do De Vries com duas vitórias. Então dá para ver aí que o time está em grande ritmo, em grande velocidade, está em grande fase e mais um motivo que não justificaria a saída de nenhum dos dois para ir para a Williams, supondo que eles iriam para a Williams, mas eu acredito que também não faz muito sentido eles irem para a Fórmula 1. Eu acho que eles estão muito bem correndo na Fórmula E. Bom, o De Vries tem duas temporadas já na Fórmula E e tem mostrado uma grande evolução. Ele tem cinco pódios com duas vitórias em 24 provas que ele já disputou entre a temporada passada e essa temporada. Ele terminou o último ano na 11ª colocação e, como eu já disse aqui, esse ano ele está como líder do campeonato, então dá para ver que ele se adaptou ao carro, se adaptou ao time, se adaptou às pistas de rua e está mostrando cada vez mais evolução. Já o Van Dorn está há três temporadas na Fórmula E, na categoria elétrica, e tem mostrado também muita evolução. Em 38 corridas ele já subiu seis vezes ao pódio e tem duas vitórias. No domingo ele quase conseguiu a sua terceira vitória, mas acabou se envolvendo em um acidente com o Oliver Holland e terminou a corrida apenas na 15ª colocação, uma pena. Bom, atualmente ele está em 13º, mas ele terminou o último ano como vice-campeão, então dá para ver que ele é excelente também, está sendo bastante combativo no grid da Fórmula E. O Van Dorn, ele já esteve na Fórmula 1, tudo bem que não dá para pegar muito como comparação, porque ele correu duas temporadas naquela McLaren que estava lamentável, que se arrastava pela pista, não conseguia tirar um mínimo de resultados. E nessas duas temporadas que ele esteve no grid da categoria, ele correu 41 provas e ele só pontuou em apenas oito, tendo duas sétimas colocações como melhores resultados. Então assim, se a gente pensar, hoje a Fórmula 1 tem duas equipes que estão brigando de fato, que são a Mercedes e a Red Bull. A McLaren corre meio que por fora e está mostrando um relativo bom desempenho, mas apenas quando o Norris e o Daniel Ricciardo ainda estão sofrendo bastante para se adaptar. O restante é meio de pelotão para fundo de pelotão. Pode ser que um De Vries, um Van Dorn vão para a Fórmula 1 correr numa Williams, talvez mirando a vaga que vai ficar, que vai abrir quando o Lewis Hamilton se aposentar. Mas até lá, vale a pena eles ficarem arrastando numa Williams só para possivelmente poderem assinar com uma Mercedes? Sendo que agora na Fórmula E eles estão disputando títulos, eles estão disputando vitórias, eles estão disputando pódios, o título desse ano já vai ser título mundial. Então assim, eu não vejo motivo para tirar nem o belga nem o holandês da categoria elétrica só para colocar na Fórmula 1, só para falar que eles estão na Fórmula 1. Claro que o Toto Wolff, ele quer valorizar a sua dupla de pilotos, ele quer valorizar a sua equipe e então ele falou que é obviamente que ele vê os dois com um espaço, com um vaga no grid da Fórmula 1, que ele torce por isso. Mas eu não acho mesmo que seria uma boa ideia para eles, porque como eu já disse aqui no Primeira Curva antes, existe vida fora da Fórmula 1, existe uma vida boa fora da Fórmula 1. O próprio Lucas de Graça já mostrou isso. O Verne, que é o único bicampeão da Fórmula E. Agora o Grosjean correndo na Índia, a gente tem o Magnussen correndo no Insa, tem muita vida boa fora da Fórmula 1 e não necessariamente estar na categoria significa que você está no principal, no pináculo do automobilismo, porque eu acredito que brigar por vitórias e brigar por pódios é muito mais legal do que brigar com uma Haas pelas últimas posições que nem valem pontos. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, essa é a minha opinião, mas eu quero saber o que vocês pensam. Vocês acham que vale a pena deixar a Fórmula E para disputar na Fórmula 1 independente da equipe, independente da posição? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não esquece também de dar o seu joinha para o YouTube entender que o conteúdo é relevante, é importante e merece ser entregue para mais pessoas. E se você quiser ir além e receber mais conteúdo ainda do esporte a motor, basta entrar no nosso perfil, clicar no botão de seja membro e ver qual que das três mensalidades do clube de assinantes do F1 Mania se encaixam melhor para você. São diferentes tipos de benefícios, mas todos sempre com muita qualidade. Bom pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!